O Hospital dos Estivadores em Santos conta agora com mais dois centros cirúrgicos e mais 25 leitos de clínica médica. Foram gastos 400 mil reais nessa nova etapa. Ao todo, os estivadores dispõem agora de 131 leitos em funcionamento, divididos em 67 clínicas médicas, 10 de UTI adulta, 8 cirúrgicas, 36 de maternidade, 10 de UTI neonatal, 5 salas de parto, entre outros serviços. O prefeito Paulo Alexandre Barbosa ressaltou os apoios do governo federal e estadual para ampliação da capacidade do hospital. A expectativa é que até o final do próximo ano, todos os 223 leitos previstos no projeto original estejam em operação. O investimento significativo para o hospital ser concluído, para essa obra ficar pronta, uma obra nova, foi assim até hoje no custeio, onde a gente tem investido uma parcela bastante significativa do orçamento do município. mas com um resultado bastante importante, trazendo benefícios para a população.